RACISTA RACISTA A RIGA EVOLUTION MEGA DJ UGO DE CASTANHAL Tá aquele cheque, chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Dê porque empurra uma vez, na piranha pé demais Senta no colo do chefe Senta no colo do chefe Senta no colo do chefe Colo do chefe, colo do chefe Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Dê por que empurra uma vez A piranha pede mais Mais, 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 mais Assim A Evolution Mega DJ Hugo de Castanhel Tá aquele chefe Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Dê por que empurra uma vez A piranha pede mais Senta no colo do chefe Senta no colo do chefe Chefe é chefe, né pai? Dê por que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Dê por que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Dê por que empurra uma vez A piranha pede mais 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 Mais